Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Esse passatempo da morte de Agassura, ele só é conhecido um ano depois. Por quê? Porque Brahma, ele estava surpreso de perceber essa atividade de Krishna lá em Vrindavan, dos prédios celestiais, da sua morada, Brahma louca. Ele ficou curioso, porque ele havia orado junto com os semideuses. Os semideuses, junto com o Brahma, haviam orado a Vishnu para ele ajudar a resolver esses problemas universais, porque havia um desbalanço. O universo estava fora de balanço, de equilíbrio. Porque as forças demoníacas estavam... O lado negro da força estava desequilibrando o universo. É daí que vem essa... É de Brahma e os semideuses orarem a Krishna por proteção, porque havia um desequilíbrio da força do universo. E Brahma ficou surpreso. Ele queria ver essa atividade de Krishna e resolveu fazer um teste com Krishna. Ele roubou todos aqueles vaqueirinhos. E todas as vaquinhas também. E ele saiu por um segundo e voltou. Só que Brahma vive mil ciclos de quatro yugas. São doze horas de Brahma. Então, mil ciclos das quatro yugas. As quatro yugas levam quatro milhões e trezentos e vinte mil anos. As quatro yugas, né? A primeira, a Karyuga, nós temos 432 mil anos. Mas as outras, juntando todas as yugas, isso dá um ciclo de quatro milhões e trezentos e vinte mil anos. E mil desses ciclos são doze horas de Brahma. Então, um segundo de Brahma é um ano. Vocês podem acreditar, mas um dia eu fiz essas contas todas. Então, um segundo de Brahma é um ano aqui no nosso planeta, né? E aí, então, quando o Brahma parece para ver o que tinha acontecido, ele vê todos os vaqueirinhos ali, nas vacas e tudo. Porque Krishna havia se expandido, né? Para que ninguém percebesse a ausência dos vaqueirinhos e das vacas. É claro que os pais e as mães dos vaqueirinhos, de repente, começaram a sentir uma afeição ainda maior por seus filhos. Imagine que o sentimento materno de amor pelo filho é o que nós temos mais perto. Praupada já falou isso uma vez. Mais perto que nós temos o amor puro por Krishna é o amor da mãe pelo filho, pela filha. Então, imagine que esse amor tinha se multiplicado, né? Nas gopas, nas vaqueirinhas, né? E nos próprios, nas gopas, né? Nos vaqueirinhos e nas gopes, as vaqueirinhas. Tanto os pais quanto as mães tinham esse amor aumentado durante esse ano inteiro. E Balanama tinha percebido essa troca de humor, né? E ele entendeu esse plano, né? E no final, Brahma volta um segundo depois, fica atônico, ele percebe. Ah, ele é a sua plena personalidade de Deus mesmo, eu devo desculpas. Ele faz muitas orações para Krishna. E também, vale a pena ler o livro de Krishna e ouvir essas orações de Brahma, né? Porque elas são muito incríveis, né? Brahma descendo do seu cisne transportador, né? E com seus quatro elmos tocando os pés de Lord Krishna e oferecendo essas orações. E porque no próprio Shemad Bhavta, Praupada explica que quem ouve essas orações alcança o sucesso de todos os seus desejos espirituais. Então, aproveitando, né? Que nós estamos aproximando, né? Do Dramastami. É aí, uma recomendação de leitura para o fim de semana. As orações de Brahma ao Senhor Krishna.